Fala pessoal da Retrogames, hoje vou apresentar para vocês as primeiras versões do Pokémon que a gente conhece que são as versões Blue e Red do Game Boy, não é Game Boy Color, Advance, Nintendo DS, Nintendo DS DS é o Game Boy Zero, Game Boy, preto e branco, tosquinho, desenhadinho a história do Pokémon Blue e Red é a mesma do Left Green e do Fire Red a diferença, além dos temas que o lastón esvasou e entrou pelo sal, não tem essa lei, alguns treinadores mudaram, alguns níveis mas o enredo do jogo é o mesmo vou mostrar para vocês, reparem na aberturinha aqui parece ser o Ganger na Fire Red é o Nidorino contra o Ganger aqui o Pokémon também vai... o início do jogo, eu vou dar uma aceleradinha para vocês podem ver o jogo de uma vez eu vou explicar o que é Pokémon, você escolhe o seu nome o nome do Game Hall enfim, você vai... ah, jogando Super Densa enfim, você vai saber mais que Pokémon sempre confira o computador, sempre tem alguma coisinha agora é melhor sempre que você vê esse... é porque eu estou acelerando o jogo para poder chegar lá no meio aqui é a casa do meu rival agora vou tentar sair o que você vai me agarrar posso escolher os três, eu não sei o que são os três, três iniciais de canto Charmander Pokémon Lagarto Griforo Squirtle Pokémon Tartaruga bonitinho o rabo de esquilo e o Bulbasauro o Pokémon... é um sapo dinossauro semente eu vou partir para o Bulbasauro porque eu gosto de ter vantagens no meu ginásio e tem um ataque do Bulbasauro que é apelão mas eu uso até o Elite 4 e até o meu rival no final que é a semente sem suga e ela me garante muitas vitórias agora o primeiro como é que é tosco o desenho e a jogabilidade não muda muito claro, o layout, coisa aqui está bem basicão você sai com o Tackle e o Scratch algum desses ataques ou alguém esqueci a usar a posição não faz mal a vantagem da aceleração do emulador do Visual Boy vai estar na descrição o link para baixar os dois jogos o FireRed o FireRed não, o FireRed é novo o Red e o Blue e o emulador é que você pode acelerar o jogo ainda mais se o gráfico ainda mais se o gráfico é simples quanto mais simples for o gráfico mais tu consegue acelerar o emulador esses jogos que é de Game Boy Advance mesmo você não consegue pegar muito a vantagem desse acelerar é que tu consegue ganhar um nível de forma mais rápida agora eu vou dar uma alpada no meu no meu Bubassauro para chegar ao meu final porque eu quero mostrar mais para frente como é que ele é tá agora eu já tenho uma alpada no meu Bubassauro e a gente está naquela parte do mercadinho que a gente vai pegar uma maleta uma maletinha uma entrega para o professor Carvalho eu já vou entregar ali porque eu quero lutar com o meu rival a gente perde um pouco acelerando o jogo a gente vai ganhar noção do batalho mas pode ver como graficamente ele é fraco então para o passe aceleração é um recurso válido o Bubassauro já aprendeu mas também no ataque favorito que é o emulador ah, é um ataque fraco suga um pouquinho o ataque sem o emulador ele é feito para batalhas longas às vezes um pokémon que tu não tem vantagem nenhum tem vantagem sobre o outro ou chega lá no último pokémon do último carinha que tu tem que derrotar tu usa aí ele põe tá na garantida basta tu ter o capitalismo te ajudar ter comprado bastante revive bastante full restore ele tem animação como todos os outros tu pode tirar animação as opções podem acelerar um pouco o texto enfim ele é um joguinho do pokémon esse aqui é o pai dos pokémon todos esses pokémons das ultimas gerações ele tem pokémons exclusivos da versão red e da versão blue ou seja não tem como tu pegar os 150 iniciais já no primeiro jogo a menos que tenha o gameball em si e tenha um amigo que tenha o outro jogo então vocês podem ir trocando até quando chega chega perto dos 150 no emulador só fazendo mãe só com cheats agora só quero poder eu só vou enfrentar o meu rival pra mostrar pra vocês como é que é a batalhazinha de entrega blunes e já vou chegando no final do meu vídeo vamos lá partiu a briga vou pegar uma posição que eu tenho aqui eu sempre esqueço de pegar ah não tem ah não falei red tem no blue e no red não tem vamos ganhar essa equipa vamos dar uma fugida vamos gastar minha vida vamos salvar o fogo vamos salvar o fogo vamos quebrar a pau com o rival vamos lá vamos lá aproveita que você não quiser mais pokémon vai que a gente sempre começa com a desvantagem tudo um com o outro vou puxar a banda vou largar a sementinha ele tenta ser abaixado no ataque aqui a recebente falhou a de um jeito ah agora vai ser dado vai ser dado é bom vai ser sugado eu tento baixar o ataque vai ser sugado de um em um como eu não tenho ember minha vida vai subindo ele vai descendo 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 só pode acompanhar que a gente não consegue acompanhar o nível do pokémon quanto XP falta ele tem que entrar nas opções do pokémon já foi no nível 12 e assim segue a luta vou encerrando aqui o vídeo dúvidas sugestões querem que continue tá salvo o jogo abraço pessoal e até o próximo vídeo tchau tchau